Muito obrigado, muito obrigado. Aprenda a praticar a virtude do silêncio. Essa foi uma das mensagens de sabedoria do professor Mazarato, mais importantes que eu ouvi. Muitas pessoas dizem, ah, eu não levo desaforo para casa, falo que bem, tudo. Mas, será que realmente vale a pena? Um copo de cristal quebrado não gruda mais, não tem conserto. Cria-se situações desarmoniosas, de ruptura no relacionamento pessoal, familiar, profissional, irreversíveis. Será que vale a pena ter razão? Ou é melhor ser feliz? Palavra de sabedoria do professor Mazarato de Gutt. Hoje o mundo quer falar, quer gritar, colocar para fora tudo o que pensa e sente. Porém, nem sempre essa é a melhor forma de lidar com algumas situações. O silêncio, às vezes, é a melhor forma de dizer ao mundo, à pessoa, aquilo que está dentro de você. Não adianta depois que falar, ah, não era isso que eu queria falar, não era essa a minha intenção. Porque as palavras ferem. A língua fere. A língua mata. A língua corta. A língua é uma das armas importantes e mais perigosas que tem no mundo. É a língua. Não são as armas feitas de ferro e aço. Mas a língua fere, corta e, muitas vezes, até mortalmente. O silêncio, às vezes, é a melhor forma de dizer ao mundo o que está realmente sentindo. Realmente aquilo que você quer dizer. Aprenda a praticar a virtude do silêncio. O que é virtude? Virtude é fazer o bem de forma silenciosa. O bem é silencioso. Não há alarde, nem busca fama. O bom faz o bem pelo bem para fazer o bem. Olhar o próximo como igual é quase que uma lei. Eu desconfio de quem divulga as suas bondades no Facebook. Ou tira selfie de suas ajudas para divulgar aos quatro ventos, que é um homem bom e generoso. Esse texto não é do professor Massaritaniguchi. Eu encontrei na internet. Achei pertinente ao assunto e coloquei. Não deve agir por interesses ou ambições. Quando nós doamos com amor ao próximo, doenças desaparecem. O amor é silencioso. Existem muitos predetores orientadores religiosos que curam muitas doenças e outras que não curam. Não conseguem curar por não ter amor puro. Querem ser famosos ou pensam que com isso irão fazer crescer a Sei-Chanoye ou a sua religião. Ambição não é amor. O ato de amor virtuoso é silencioso. Isso não quer dizer que você não tenha que ter ambição ou meta. Mais meta do que ambição. Você tem que buscar, atingir. Mas não deve ser ambição no sentido do ego. Tem que fazer isso de forma a doar o amor. Doar, dar o amor ao próximo sem esperar uma retribuição. Se não fizer isso, não consegue divulgar a verdade. Não consegue curar porque não tem amor puro. Porque, no fundo, tem aquele pingo de vaidade, de orgulho, de receber aplauso, querer ser o famoso. E isso que acaba não concretizando o seu desejo. Mesmo que o seu desejo seja de ajudar, essa ajuda não acontece. Porque não desperta o verdadeiro amor, o amor de Deus. Por que uns prosperam e outros vacaçam, apesar de esforçarem muito? A diferença é que há pessoas que recebem a orientação sábia de Deus e outras que não recebem. As que não recebem as orientações sábias de Deus são as pessoas que agem somente por interesse e ambição, guiadas pela inteligência cerebral do homem. Quando se age pelo interesse e ambição, geralmente haverá o fracasso, porque, na maioria das vezes, a pessoa procura obter vantagens através do sacrifício ou prejuízo do próximo. O fracasso é consequência da mente que lesa o próximo. Aquele que lesa será lesado também. E é exatamente por isso que acontece o fracasso. Pode acontecer um sucesso momentâneo, a pessoa até ganhar muito dinheiro, mas uma hora vai ter que pagar a conta, pagar a dívida, dívida do carma, não dívida financeira. Se você lesa, é lesado, isso acaba levando ao fracasso do empreendimento pessoal profissional. A maturidade. A criança corre em vez de andar, fazendo barulho apesar das advertências. Isso porque ainda não atingiu a maturidade. O ser humano que atingiu a maturidade anda calmamente, sem correria, sem fazer barulho. Um pássaro pequeno anda apressado, o saltitante. Mas o elefante, fora de casos extremos, anda calmamente. As pessoas eminentes, normalmente, portam-se calmamente, sem se alardearem. Reservam a sua energia para situações importantes. Os que fazem barulho são perigosos. O revólver faz barulho. Todas as armas de fogo fazem barulho. A dinamite, a bomba atômica, fazem barulho. O que faz barulho tem a potencialidade de destruição. Quando um edifício desmorona, faz um barulhão. Quando a multidão faz passeata, ecoa um som de luta. Todas as coisas barulhentas têm algo irregular e uma potencialidade destrutiva. Enquanto as silenciosas têm a força construtiva. Aqueles que não conseguem se controlar e berram, gritam, soltam uivos de raiva, acabam destruindo o lar, desorganizam e fazem desmoronar até uma sociedade. Rugas e pele áspera. O temperamento nervoso acaba estragando a saúde da pessoa, marcando a sua fisionomia com rugas e pele áspera. E podem encurtar anos de vida. Quando jovem, as marcas de constantes explosões de mau humor não aparecem. Mas após os 30 anos, será difícil disfarçar as rugas e pele ásperas, que simbolizam os pensamentos cortantes e ásperos, mesmo usando cosméticos caríssimos ou fazendo tratamento estético. Este mundo é o mundo da projeção da mente. E onde mais aparece o pensamento que está gravado dentro de você é na fisionomia. O rosto é onde mais caracteriza as pessoas que têm pensamento ásperos, têm peles ásperas. As mulheres que são amáveis, doces, têm pele macia. As que têm pele áspera são aquelas críticas, aquelas que cutucam, querem cortar o outro, querem criar cisões, buracos. E aí criam rugas, vales. São vales cortantes. Ruídos, barulhos, são sinais de desarmonia. Ruídos, sons altos e destoantes, são irritantes porque não são harmoniosos. Um som harmonioso é como bela e repudiante melodia. A música é som, todavia se for harmoniosa, acalma e relaxa os nervos. O ideal é o som das batidas normais do coração, das pessoas sadias. É um som que não perturba porque está em harmonia. Quando a harmonia é quebrada, sentimos o coração bater ruidosamente. É um sinal de alerta. O sol brilha em silêncio, apesar de fazer crescer e florir todas as plantas. O orvalho cai silenciosamente à noite e reanima as plantas castigadas durante o dia. A Terra realiza silenciosamente o movimento de rotação sobre seu eixo e temos o dia e a noite, o momento de atividade e o momento de descanso. A complexa atividade orgânica dos seres vivos também se processa silenciosamente. Quando o coração bate ruidosamente, é o sintoma de disfursão orgânica. É um sinal de que algo não está funcionando bem, tanto fisicamente como sentimentalmente. O coração simboliza o sentimento do ser humano. Quando o coração não funciona, existe um sentimento que impede o funcionamento harmonioso do coração. Falta harmonia, então o coração não trabalha em harmonia, ou seja, não trabalha silenciosamente. Ritmo normal. Quem ama de verdade é tranquilo e silencioso. Um apaixonado enlouquecido por ciúme faz barulho em forma de choro, gritos e vocifera imprecações. Mas quem ama de verdade é tranquilo e silencioso. Aqueles que se amam realmente se aproximam sem barulho, pois é em silêncio que desfruta a felicidade infinita. A noite silenciosamente restaura nossas energias. Está diminuindo gradativamente o espaço silencioso e o mundo se está se impregnando de ruídos. A poluição sonora das grandes metrópoles é destrutiva. O número atual de pessoas com neurose é sem precedentes na história. Mas chega a noite e graças à chegada da noite, silenciosa e acolhedora, os seres vivos descansam o corpo e a mente desgastados durante o dia barulhando. E restaura a energia para o dia seguinte, graças ao silêncio. Não é no barulho que você restaura a energia. Palavra de sabedoria. A mulher que faz felicidade no lar não é necessariamente a bela, nem a que retruca imediatamente em voz alta, mas é aquela que com o olhar silencioso sorri amorosamente. O marido que transmite a confiança é aquele que não se altera e porta-se calmamente em quaisquer circunstâncias. Aqueles que não conseguem se aquietar são como um barquinho que naufraga o menor movimento das águas causado por pequenas interpérias. Qualquer vendaval na vida, um vendaval na vida pessoal, na vida profissional, vendaval no lar, aquilo tudo desaba, porque falta aquietar. Aqueles que não conseguem se aquietar são como um barquinho que naufraga o menor movimento das águas causado por pequenas interpérias, por qualquer coisa o mundo desaba. Temos que aprender a aquietar. Por isso que Deus disse, Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Sua vida jovem não deve ser como um coração enfermo, que bate aceleradamente, fora do ritmo, desarmoniosamente, mas um coração sadio que tem vitalidade, mas não faz barulho. Você, jovem, tem grande força interior, mas deve movimentar silenciosa e harmoniosamente, tal qual um coração sadio. Deve trabalhar transmitindo simpatia, vitalidade, harmonia e tranquilidade ao seu redor, mesmo tendo o ideal com base em paixão e amor ardente. Para atingir este estágio, deve sentar-se calmamente, praticar meditação Shinsokan pelo menos uma vez ao dia, voltando-se para Deus interior e, em silêncio, receber dele a força, a força da vida, a sabedoria e amor infinita. É no silêncio que você recebe. Aqui é Taibos, e sabeis que eu sou Deus, seja você recebe a vida, a força da vida, a orientação da sabedoria, o amor que cura todos os males. Meditação para restabelecer a paz e a harmonia. Sentar-se com a mente serena, calma, feche os olhos, junta as palmas das mãos diante da face, enquanto estiver inspirando o ar lentamente, mentaliza. A vida de Deus flui, flui, flui para o meu interior. A seguir, afaste os lábios bem de leve, deixando uma abertura de espessura de uma folha de papel e expirando o mais lentamente possível o ar inspirado, mentalize. Todas as raivas, angústias, tristezas e impurezas da minha mente estão sendo expedidos juntamente com este ar e todos os carmas negativos e pecados estão desaparecendo. Muito obrigado. Logo, a mente será preenchida pela luz da sabedoria, restabelecerá a paz e a harmonia no seu coração. Essa é a meditação Shinsokan para restabelecer a paz e a harmonia. Você tem que sentar em silêncio, sentar calmamente, serenar a mente, inspirar o ar. Quantas vezes for necessário mentalizar, quantas vezes for necessário, a vida de Deus flui para o meu interior. Não é simplizar que eu estou respirando, mas é a vida de Deus, a vida de Deus que flui para o meu interior. Aqui tem uma técnica ensinada por um neurocientista japonês. Técnica simples para controlar a raiva, o ímpeto de revidar aos gritos, evitar de fazer um barraco. Ele era um médico neurocientista. Ele pesquisou o funcionamento do cérebro e chegou à conclusão de que, depois de seis segundos, passa aquele ímpeto de reagir impulsivamente ao cérebro, os neurônios estabelecem a normalidade da atividade cerebral. Por isso, a pessoa consegue raciocinar com sabedoria. Então, o que ele ensina? Ele diz que quando vier aquela coisa de não vou levar desaforo para casa, querer responder, não responda. Respire assim, respire e conte mentalmente. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Quando chegar no seis, diz que a mente já voltou à normalidade e volta a raciocinar e você consegue falar normalmente, sem gritar, sem alterar a voz. Até pensar, chegar à conclusão, é melhor ficar quieto, melhor calar a boca. Um copo de cristal quebrado, não gruda mais, não junta mais, não tem mais conserto. Está melhor ficar quieto do que fazer um barraco e criar uma situação irreversível na vida. Se dissesse tudo o que merecia escutar, abriria uma fenda no coração, sem conserto, mesmo tendo razão. Ter razão ou ser feliz? Na maioria das situações, não vale a pena ter razão. É melhor ser feliz. Pense racionalmente. Isto me afeta tanto? Na maioria das situações, não. A pessoa diz, e o meu orgulho? O que é orgulho? Mostra o orgulho. O que é orgulho? Mostra o orgulho. Tem como mostrar o orgulho? Feriu o meu orgulho. Já escutei isso. Como feriu? Mostra. O que aconteceu? Nada. Não mudou a sua vida, a sua rotina de vida. Umas besteiras que alguém falou. Isso não te fere, não te machuca. Principalmente quando não tem nenhuma razão. Ou mesmo quando você tem razão. Para que brigar para dizer que eu tenho razão? Quem tem razão, quem tem razão, já basta. A certeza que tem razão, não precisa discutir. Quem tem que ter razão, o teu sentimento, aquilo que você sente. Eu estou, eu tenho razão ou estou procedendo de forma correta. Não vale a pena querer convencer os outros, mostrar que tem razão, mostrar que eu tenho orgulho, tenho vaidade, tenho personalidade. Para quê? Para ser infeliz, ter razão ou ser feliz. Eu, com toda certeza, escolheria ser feliz. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado.